Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Comigo está joia! Faz tempo que eu não venho aqui gravar um vídeo conversando com vocês, né gente? Pois é, primeiro eu gostaria de agradecer a todos que participaram do nosso torneio de Clash Royale, foi muito da hora gente. E eu quero estar fazendo mais torneios com vocês, inclusive eu quero estar fazendo um torneio de 400 cartas. Só que para fazer um torneio de 400 cartas eu gostaria que vocês me ajudassem a chegar a mil inscritos, cara. E é bem fácil, é só você passar para um amigo de vocês, falar, pô, curte aí, vê os vídeos desse menino, ele é meio legal, ele tem uma touca do Gengar, olha velho, uma touca do Gengar, mano. Quem tem uma touca do Gengar, cara? Eu tenho uma touca do Gengar, tá ligado? Brincadeiras à parte, hoje eu vim aqui para mostrar para vocês um deck, inclusive esse deck foi um rapaz que ficou em primeiro lugar no torneio que eu realizei e... Deixa eu abrir um baú aqui, aproveitar para abrir um baú. E ele usava esse deck, eu achei muito da hora, então eu peguei e falei, mano, vou copiar esse deck e vamos ver se dá certo, né? E aí, graças a esse deck eu consegui voltar para a lendária, porque eu sou uma pessoa que não joga extremamente bem, sabe? Eu jogo meio estranho. Então eu consegui voltar para a lendária e ainda consegui ter uma boa quantidade de vitórias seguidas. Então eu vou trazer aqui um pouquinho desse deck para vocês, porque é um deck que ele tem algumas cartas nele que deixaram de ser utilizadas. E agora, com essa estratégia aqui que eu vou mostrar para vocês, vocês podem utilizar, que é muito da hora, velho. Então vamos lá para a batalha. Olha, mandou o Goodluck para nós, mas manda o Goodluck para eles. Vamos enfrentar o 1D e o Mitel do clã In Zero Dawn. Não sei o que faz. Primeiro a gente já lança o coletor aqui. Eu estou com um pouquinho de delay aqui, porque ele está no Wi-Fi, velho. Está no Wi-Fi, está no bagulhinho aqui no PC. Já manda marquerosas para... Ah, não vai dar para fazer o combo agora, então vamos deixar as arqueiras atacarem um pouco sozinhas. Esperar o próximo ataque dele. Olha, temos uma pessoa torcendo por nós. Mano, esse Mago Elétrico é muito chato. Vamos jogar aqui o Golem para poder nos salvar. E vamos jogar aqui outro coletor de Elixir. Cara, depois que esse deck ele pega uma certa quantidade de Elixir, ele começa a ter uma vantagem muito boa contra o seu oponente. Então isso ajuda bastante. Nossa, até caiu meu deck aqui, velho. Meu deck... Caiu meu deck não, caiu meu fone. A toquinha está meia... Escorregadia. Vamos colocar aqui o nosso gigante. Arqueiras para defender. Vamos lá, meu amigo. Vamos lá. Você fica atacando esses carinhas. Esse teu combo não está com nada, cara. Esse teu combo não está com nada. Sabe por quê? Já manda o Barbar de Elixir do outro lado. E aqui o Golem de Gelo. Pode congelar. Vamos ver se você vai ter carta para defender tudo isso. Você não vai ter carta, cara. Ou tu defende um lado ou tu defende outro. Aí, falei, moleque. Já era. Vamos levar. Thanks. Falei. Mano, quando a gente coloca... O coletor... E consegue uma boa vantagem de Elixir, velho. Já era, tá ligado? Pode ter certeza que já era. Mandou esse maguinho... Elétrico. Elétrico. Está com nada. Vamos lá. Golem de Gelo para defender. Uma das coisas que mais falaram quando eu estava fazendo as partidas, eu ouvi falaram. Pô, tu não defende? Eu falo, mano. É que é complicado você defender, jogar e falar ao mesmo tempo. Então, infelizmente, às vezes, essas coisas passam meio que batidas, sabe? Colocar nosso gigante aqui. Ele levou nossa carta, mas... Nossa carta não. Nosso deck, mas não se preocupe. Nossa, cara. Que jogada de merda que você fez, brother. Vai tomar o mesmo golpe... Agora de Double Giant. Olha isso. Maluco, tu tá lascado. Tu tá lascado. Ixi, tá lascado demais, velho. Olha isso, cara. Gente, ficou com uma vontade absurda de elixir contra ele, cara. Ele tá lascado demais, mano. Olha isso. Vai tomar três coroas. Ah, não tomou três coroas, mas nós vencemos com esse deck muito bom, cara. Esse deck, quando eu vi, eu falei, cara, que deck foda. Que deck bom. Porque é um deck que te ajuda muito na defesa e tu consegue contra-atacar com ele muito fácil. Ó, levamos. Estamos com uma vitória a mais. Ajudamos um pouquinho o baú do clã. E o vídeo de hoje eu vou ficando por aqui, gente. Se você gostou, não esquece de dar like, de compartilhar com seus amigos. E sempre ficar ligado que vamos estar fazendo um torneio. E tente me ajudar aí a completar os mil inscritos pra gente fazer aquele nosso torneio massa. Eu vou tentar estar trazendo pra vocês um torneio essa semana, mas vai ser um torneio surpresa. Então fica ligado aí no canal, entendeu? Eu tô arrumando o template porque eu quero fazer uma coisinha bem maneira aqui pra gente. Eu quero fazer uma coisa ousada, entende? Ousada. Então é isso aí. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. E tamo junto, moleque cara. Falou.